A raposa foi ontem à Arena da Machada enfrentar o Furacão. E o Furacão não virou brisa, não. E partiu pra cima, venceu com o gol no finalzinho. Vamos aos nossos melhores momentos dessa partida. No bruxo. No bruxo, no bruxo, no bruxo, no bruxo. Mas ele escorregou, não é? Quando o Álvaro tem grego por outro mundo inteiro. O Montilho também fez uma jogada espetacular, mas ele sabe. E agora ele entrou demais. Mas o Montilho já não entrou. E ontem ele jogou de raiva, ele jogou a placa de raiva, porque perdeu, teve dor, melhor não, porque agora entrou. E você vê, o Moravejou, o Moutinho na fogo. Bom, tinha um outro jogador macio, jogou no Cruzeiro. Foi quem fez o primeiro gol, e no Cruzeiro não fez nada. É, mas nem mesmo. Não aparecia jogando no Cruzeiro mesmo. Até vem lá, não fez muita coisa, também. Ele jogou muito bem, eu tô ouvindo a lateral. O Vítio fez bem, cruzado, muito bom. E eu achei uma coisa bacana, ontem eu achava bem. E o João é um gol do Ergo, o Ergo voltou a fazer o gol de campeão. Volgou, olha o gol. Olha, 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 olha. O Brasil pegou no ponto contra ele. O Correio pede apoio, se fez sobra, a gente fez sobra, a gente fez sobra. Vai lá. Isso vai disparar, não sei se o que vai ser. Vai disparar, mas a defesa também. E agora a gente foca com duas partidas. Pois é, vai ser. Isso aconteceu. E agora a gente teve a rodada, a vingança não foi a rodada, a vingança não foi a rodada. A largou do Ergo Paulista. Foi fombra aí. Foi fombra aí. Foi fombra, foi fombra. Foi fombra, foi fombra. E o Henrique do Ergo Paulista e o lateral, o lateral de K19. E o Henrique mudou muito bem. Está crescendo de provisão. Está crescendo de provisão, tem que firmar. Eu disse que firma, ele é especialista por um caso do Ergo Paulista. Ele parece que provoca o filho de Paulo. Hein? Parece que provoca o filho de Paulo. É negócio de conversa, conversa, conversa. Ah, é, pode ser. É, pode ser. Não ia ter chance. É verdade. Pode ser. Ele deu uma declaração. Falando que é uma brincadeira com o amigo dele lá de São Paulo. Essa foi a desculpa. É, mas eu faço referência ao filho de Paulo. É o que todo mundo acha que era isso. Mas eu achei muito bom esse pulo dele, pra dar moral. Ela ficava acreditando, sentando, batendo de mãos. Porque ele é muito disciplinado, ele é muito responsável. Ele é bom, bom caráter. Ele é bom. Dava no P9. Agora o Montilho. É um muito bom jogador, mas ele tá um pouco formido. Teve dois lances nesse jogo, em que ele podia passar a bola pra alguém. Ele preferiu arriscar sozinho. Ele é sempre sozinho. Mas eu prefiro ele formido. Nessa falta aí, foi. É, não sei que tem uma razão. No campo do adversário. Guarda da área, guarda da área. Continua. O Ramon tem 20 anos. 19 anos, a gente não vai prender, não sei. Mas qual é? É bastante coisa assim. Não, não foi. Não, não foi. Não, eu penso que não. Eu não vou agarrar, porque nós estamos com 10. Não é. Eu não creio que isso tenha sentido fácil. É, eu fazia coisa assim. Não, não precisa jogar com a ordem. Não, sim. Eu não sei. Muitas vezes, eu não sou 10, eu digo que acontece e que é isso. É, não sei. Eu não atribuo um país que faz. O heraldi já tem só na defesa. Você deixa, deixa os vênios juntar. No finalzinho do jogo, deixa os vênios juntar. Ah, 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 ah. Ele deve ser do outro. É, só do outro. É lá. Se o homem já tinha... 48, 48. É, 48, 48. É, 48. É, 48, 48. É, 48, 48. É, 48. Se o Ramon tivesse um exemplo com esse gol, consegue ver o quê? Não tem dúvida. E com ele em campo, sai um gol só. Ah, mas aí o time não viria tanto pra cima quanto veio. Não, não sei. Nós contra a onda. É um a menos, é um a menos. É um a menos e influencia. Agora, eu quero fazer um destaque desse jogo contigo, porque é quando a gente chama atenção aqui dos técnicos diferenciados. Não sei se vocês repararam nesse jogo. O jogador do Cruzeiro sofreu, o Hélito Paulista, sofreu um choque, saiu na maca com o joelho, com o tornozeiro, sentindo o tornozeiro. Imediatamente, Joel mandou o Ortigosa com aquecimento. Eu assisti um jogo pela televisão, como todos nós, e vi o Ortigosa sendo aquecido. O Anselmo Ramon já tinha o primeiro cartão. Já tinha o primeiro cartão, já. Qualquer técnico ousado, mais atrevido e com melhor visão, quem faria? Eu já estou com um aliado e o outro com o cartão amarelo. Vai, Ortigosa, tira o menino do cartão amarelo e vai. Acho que isso deveria ter sido um voto como isso. Isso eviteria a suspensão. Essa substituição poderia ter mudado o resultado. Sem dúvida isso. Não, o senhor é um favor da autoridade. Você concorda? Eu disse que, né? Eu acho que foi uma experiência em um menino de 19, 20 anos. Foi uma experiência, sim. E faz correio aprendizado. A observação do doutor Márcio é muito interessante, mas ele exige isso, do Joel Santana, em vez de muito. Exatamente. Por isso que eu digo, é o técnico mais ousado ou mais aumentado. O que me preocupa em questão do futebol mineiro, que eu cheguei a falar no futebol, é que nos últimos dez jogos de cada clube, dos três mineiros, ou seja, trinta pontos de cada um, o América empatou um e venceu um, ou seja, quatro. Pois não, empatou três e venceu um. De trinta pontos é seis pontos. O Atlético tem sete pontos. Nos últimos sete pontos é mais pouco. Ou seja, por uma forma de... Seis derrotas e quatro vitórias, doze pontos, trinta, 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 quarenta, 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 seis derrotas e tinta. O futebol mineiro não se desce nas dez com duas rodadas ao futebol. Deixe, vale a pena.